Boa noite, gente. Tudo bem? De novo? Boa noite. Boa noite. Ele é animado, ele, né? Assusta. O pessoal é animado, assim, é bom, né? Depende. Tem gente que é muito feliz, é chato, né? De manhã é osso. Gente feliz de manhã dá vontade de matar. Não, e quando você sai de casa seis, toda manhã pra um compromisso, tem um velho sentado de fora. Mas por que que ele não aproveita que ele não vai fazer nada hoje e dorme? Não, mas eu entendo. Sabe por que que é? Ele, certamente, ele é pai. E eu já tenho isso na minha cabeça também. Eu já combinei na minha cabeça que eu vou descontar tudo dos meus filhos. Vai dar sábado, eu vou pra casa desse, casado. Quatro horas da manhã eu vou ligar na Itatiai. Pra quê? Só pra falar, descontar as noites que eu perdi com seda. Por isso que sei a torta seda, tem isso. Esse show quase classe média, geralmente vê um pessoal assim que, como podemos dizer, que gosta do tema da pobreza. E o pessoal do Belvedere gosta do tema da pobreza? Não, pois desconhece o tema da pobreza. O pessoal que vem é o pessoal que gosta. Então a gente pode fazer um levantamento aqui, ó. Tirol, tem alguém? Ah lá, tem lá. É o show que mais reduz a desigualdade social nesse país. Eu nasci no Tirol, sabia? É? É, o bairro calmo. Esse nome, Tirol, é só... Só nomenclatura. Que mais? Que mais? É Guarani! Não é possível, já é Guarani aqui do lado, já morei lá. Salve, Tirol, saiu de longe. Guarani não vem ninguém. Tupi! Aqui, Tupi. Obrigado, gravando Tupi. Primeiro de maio. Floramar. Os povos começam a pedir. Eu quero o meu! Eu quero o meu! É carência. Cadê a galera de Venda Nova aí? Ribeirão das Leis! Ribeirão das Leis! Ribeirão das Leis! Viu? Tem, ribeirão das Leis! E você falou que o seu texto tá grande, vamos dar uma reduvida, porque o pessoal tem que ir embora. É, lá tem horário pra chegar. Ai, eu posso falar muito por ele no Barreiro. Barreiro! Quem vem de Barreiro? Barreiro! Tirol é Barreiro, tá, gente? Só assim. É, não. O Barreiro engloba mais pessoas. Barreiro é uma grande região. É. Então, vamos ver como é que é o show. Por isso que esse show é divertido. Porque já vi uma galera assim que sabe do que a gente tá falando. Isso é nem engraçado. Você só quer falar e eu vivo isso. É isso. É isso. Hoje é sábado, amanhã é domingo, dia de churrasco. Pobre que é pobre. Já teve um churrasco na família. Que terminou em polícia. Porque um tio puxou faca pra outro. É um termo assim, né? O tio puxou faca. Aqui é uma briga. Se na sua família nunca teve um churrasco que um tio puxou faca pra outro, você é pobre. Errado! Porque é sempre assim. É que esse tio que já não se bica, eles começam o churrasco muito bem. Até o tio que levou Itaipava beber a Heineken do outro. Aí começa a briga, o quebra pau. Uma irmã gritando assim. Ô Rogério, para! A mãe tá passando mal aqui, ó! É só tão grito em dedicação que a pausa vem. Aplausos. Depois que ele fica lá no hospital, sou eu! Pegar com açúcar. Arra com açúcar. Não, aí o bom não é nem o dia da briga. É os comentários ao longo da semana. Que é assim. Uai, se o marido da Tânia não vem separar, você já se matava. Aí tem outra pessoa que sai em defesa do Rogério e fala assim. Não, o Rogério é muito boa pessoa. Que trapá, ele é a bebida. Ótimo pai. Quando não bebe é uma gracinha. Outro aula. Trabalha. Não deixa faltar nada dentro de casa. Tem isso, né? E o mais legal é o seguinte. Uns estão a partir do Rogério, outros estão a partir do João. Segunda-feira, o Rogério e o João estão abraçados. Por que não guarda rancônia? Não, imagina! Porque o pobre que é pobre, ele é forte. Ele é resistente. É, uai. Gente, pobre que é pobre, pesca na lagoa da Bambulha. Vai fazer exame e não tem um verme. O cara é foda, sabe? O cara consegue ser feliz em qualquer lugar. Até dentro de um ônibus lotado. É, porque tem vários tipos de onze no Brasil, né? Onze presídio. Que é feito pra cem. Tem mais de 2.500. Tem um onze pro aluno. Esse tá uma raiva danada. Chega no ponto, ele já passou. E tem um ônibus surf. Ônibus surf. Você pega ele segunda-feira, 6 horas da tarde, chovendo na praça séria. Você dá sinal, ele parla. Abre a porta. E você não precisa entrar. Porque a onda te leva pra dentro. Você entra mesmo se você não quiser. Sabe? Eu já vi um cara sendo fazendo Cooper. Ele foi sugado lá pra dentro. Gritando. Eu moro em Venda não, mas vai pro Barreiros. Não consegue. Não consegue. Mas errada é a pessoa que faz Cooper na praça séria, né? Ah, é. Tem um ditado no futebol. Que fala que só erra pênalti quem bate. Vale pra vida do pobre. Vale. O pobre que é pobre. Tem um ditado muito inteligente. Pode continuar. Mas é. Pobre que é pobre já pegou um ônibus errado. Por quê? Só pega ônibus errado quem pega ônibus. É. E a gente pega ônibus. Então a cada 100, você vai errar um. No meu caso, vou errar 30. Eu erro. Porque eu sou lerdo. Eu não esqueço o dia. Que tá vindo jogar bola aqui. Parari, parara. Aí... Você vai assim? Eu não vou... É. Parece os anões da Branca de Neve. Mas não. Tava indo aqui jogar minha bola aqui. Aí eu entrei na rua Professor Moraes. Nique quando. Eu virei a rua. Eu olhei. Tinha um ove descosta pra mim. Aham. Já assim, né? Já colocado no ponto de ônibus. Ele tava descosta. Eu vi a placa atrás assim, ó. Meia dois. Falei, é o meu. Meia dois é o meu. Que eu venho jogar bola aqui perto do Gorminas aqui, ó. Na rua Jacuí. Que eu paro aqui na estação Gorminas. Falei, meu ano. Dei sorte, ele já está no ponto. Não posso me demorar, pois está de saída. Aí eu corri. Porque ele não fica lá muito tempo. Não fica muito tempo. Fica o sol necessário. Aí eu corri, vi lá, meia dois. Falei, é o meu. Não tenho certeza. Corri, entrei, paguei e tal. Aí o ônibus foi fono. Aí. Até o centro tava tudo normal. O ônibus parava, o pessoal entrava. E eu venho jogar bola aqui, que tinha Machado, Ouro Minas e tal. Você vê no centro? Tudo normal. Até o centro tava tudo normal. Tudo dentro do planejado. O ônibus saiu do centro e entrou no Antônio Carlos. Confesso que eu pensei em alertar o motorista. Mas podia ser desvi da chuva, né? Podia ser o GPS. Antônio Carlos tá com menos trânsito. Vamos por aqui. Eu pensei em alertar o motorista. Mas falei, qual a chance do motorista ter feito essa rota o dia inteiro e ter errado agora? Acho que eu que tô errado. Aí eu falei assim, não, não tem problema. Erros acontecem. Vou descer aqui na estação Senai, que é a primeira da Antônio Carlos. E vou, pego outro ônibus, vou pra Cristiano Machado. A par do descer aqui não deu certo. Eu não só errei o ônibus, como eu peguei o ônibus direto. Isso é maravilhoso, né? Direto pra onde? Eu não sabia. Eu nunca tinha pegado essa versão desse ônibus. E o ônibus foi. Menino, o motorista tava obstinado. Ele falou, não paro. Vai que vai. Nem sinal fechado, ele tava parando. Ele meteu a quinta marcha no ônibus e... E foi. E eu falando, ô gente, ô Deus. Onde eu tô indo? Ô Deus, falei, que eu tenho uma relação muito boa com Deus, que eu sou uma pessoa muito maravilhosa. Deus gosta bem de mim. Eu falei, Deus, não sou de ficar pedindo as coisas, cê sabe. Mas o que é que custa esse ônibus furar um pneu? Uma senhora passar mal, o anjo parar, o que é que custa? É que eu não sei pra onde eu tô indo. Mas não, o problema desses móveis é que esses ônibus é novo. Mas não dá um problema de manutenção, não dá um nada. O cara meteu a quinta marcha e foi. E cada estação que passava era uma lágrima que rolava. Por dentro. E passa rápido a estação, né? Não, vou. E eu falei assim, a estação Pampulha vai parar, que a Pampulha é grande. Tem muitos ônibus lá, as pessoas descem pra pegar outros ônibus. O cara ignorou a estação Pampulha, como se ela nunca tivesse existido. Ele falou. E eu falando, putz, vou ter que descer na estação Vilarim. O mandor ex nem viu a estação Vilarim. Ele falou. E eu falei, onde é que eu tô indo, gente? Agora eu não sei mais. O meu conhecimento sobre Belo Horizonte acaba aqui na Vilarim. Até aqui eu já vim. E aí, assim, eu ali, né... Que engraçado que eu tava pensando, o que tem depois da Vilarim? Eu fiquei feliz com você falando isso. Não, eu ali no ônibus ali, né? Aí eu falei assim, a vez ele não tá parando porque ninguém pediu. Aí eu fui aqui no botãozinho de parar e despistado aqui, né? Eu fiz assim, ó... Piip! Nada. Eu nem sabia que dava pro motorista desativar o meu pedido de... Ele foi embora. E eu, por dentro eu tava desesperado. Eu falei, o que que tá acontecendo? Eu vou voltar pra casa um dia por dentro. Mas por fora, que a gente tem que manter a compostura. Por fora, eu meti uma cara de som típico, cidadão de Venda Nova. Moro é lá mesmo, chega lá, vou até passar no EPA. Que aqui, ó... O ônibus foi parar, Carmona, disse que o Wiki existe um lugar que chama Estação Venda Nova. Olha que eu desci na Estação Venda Nova, eu tava igual um menino que perdeu os pais no supermercado. Onde é que eu vou? Nunca mais eu entrei num ônibus sem ler todas as placas dele. Até a do Detran lá eu leio. Ó, PQ, 67, 28. Trauma, trauma, trauma. Mas o ônibus traumatiza. Igual eu tava falando desse ônibus surfe. 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 É, é. Mas ao mesmo tempo que o ônibus traumatiza a gente, ele ensina a gente a ser feliz. Porque ele tá falando. É possível ser feliz dentro do ônibus lotado. Eu sei que, gente, quem já viveu isso aqui vai ser emocionado. Então imagina, voltando lá no ônibus surfe. Você entrou. Porque aquele espaço da porta-roleta desafia a lei da física. Há dois corpos que não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ocupa-se. Nilton falou isso porque nunca andou de ônibus. Se ele tivesse andado, ele ia mudar. Eu já fiquei tão enjambrado naquele negócio. Que eu vi uma mão preta na minha frente. Eu pensei, será que é a minha? Vou tentar mexer um dedo. Não mexer. Eu falei, não é a minha. A minha tá por aí. Uma hora eu acho. Aí você passa a roleta. É a primeira alegria. Parece que você nasceu. Mas tem uma alegria maior. Você olha pro corretor do ônibus. E vê a última cadeira vazia. Olha, 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 olha. Eu vi a reação de vocês. Eu senti a energia boa que você tá lembrando desse momento. Sua primeira reação antes de andar é olhar pra trás e ver todo mundo enjambrado. E aí você ri na cara dele. Você vai andando naquele corretor. Você parece a Gisele entrando nas Olimpíadas, sabe? Parece que tá todo mundo te olhando, batendo palmas. Viva! Viva! Você senta naquela cadeira, você não tem conta. Você não tem problema. Você não tem crise, marido, mulher, filho. Você não tem nada. Você tem a cadeira. Você queria tá pelado pra sentir aquela cadeira na sua pele, sabe? Você saia andando com ela agarrada na bunda. Você andava assim, não tinha problema. Você olha pra quem tá aí, velho, e pensa. Você mudou! E aí que é o momento, dois minutos depois, você volta pra realidade. Você escuta o barulho da roleta, uma tia. 60 anos. Expressão 315. Cheio de sacola na mão, vai de material escolar a verdura. Que as verduras verdinhas, sabe? Você não sabe que hora que as verduras, que hora que as varizes descerem na perna dela. Ela tem todo o onço pra parar, mas para do seu lado. Com aquela respiração discreta de dar-te feio. Sua primeira reação como um bom cidadão? Eu sou cego. Eu sou a Bela Adormecina. Tem uns que até papam nessa hora, pra ficar mais real. E aí é que acontece a coisa mágica na cabeça do povo. A mãe, o pai, alguém que cuidou dele, materializa na mente dele. Enquanto ele tá de olho fechado, fingindo que não tá vendo, essa pessoa aparece, no meu caso, a minha mãe aparece. E eu começo a ela falar, você tem que respeitar os mais velhos. Você tem que ajudar. E aí eu começo uma luta interna dentro de mim. É mentira. Eu não tenho mãe. Eu sou órfão. Você começa a brigar contas, sabe? Você começa a criar tragédia. Que a sua última esperança é virar pra ti e falar, quer sentar e falar, não, eu tenho hemorroida. Mas isso nunca vai acontecer. Ela vai virar pra você e falar, eu quero. E ela senta, olha nos seus olhos e fala, Deus te ajude. E você olha pra ela sorrindo, mas não consegue responder nada. Porque seu cérebro só pensa, Deus te leve. Mas o importante é o que você faz, não é o que você pensa. Não dá pra controlar. Já que eu vou discorrer sobre ônibus, você podia catar o feijão enquanto eu discorso sobre esse assunto? Que é o seguinte, a relação do pobre com o ônibus, ela é uma relação de amor e ódio muito grande, né? Existem momentos que a gente tem uma relação de amor com o ônibus. Que é tipo assim, você tá no fone de ônibus e aí tem aquele letreiro de LED lindo que fala quanto tempo falta pro ônibus chegar. E a gente que é pobre, a gente sabe de cabeça quantos segundos gasta pra trocar os ônibus que aparecem. Então, tipo assim, você olha pro letreiro, nenhum dos ônibus é o seu, você olha pra rua. Aí o relógio mental faz, você... Aí você olha, nenhum dos ônibus é o seu, você olha pra rua. Aí você olha, tá escrito o número do seu ônibus e a palavra mágica aproximando. Aquilo ali, meu amigo, você abraça desconhecidos. Os seus cordeiros é dois também, véi. Ah, eu vou pra rua pra casa. Você vê a emoção. E aí você vai pra pontinha da calçada e fica assim, ó. Você quer ver ele aproximando mesmo. Então, tem a relação de amor. E eu de noite, quando tô esperando o ônibus, porque o letreiro de LED, o ônibus vem lá longe à noite. Aquilo brilha muito e você não consegue ler. Tem que chegar mais perto pra você conseguir ler. Só que eu quero tanto ir pra casa que eu leio o que eu quiser. Quando você tava vindo lá, eu falo, ó, é o meu, ó, Santo Antônio, ó. Olha lá o meu lá, eu vindo lá, ó. Santo Antônio lá, ó. Aí passa glória. Falou. Confundi. Aí vem vindo, eu falo, ó, uma palavra grande lá, ó. Santo Antônio é o meu lá, mesmo lá, ó. Aí passa pindorama. Eu leio o que eu quiser. Só que tem um problema. Tava na Afonso Pena esperando o ônibus. Imagina, você tá na Afonso Pena esperando o ônibus. Você quer pegar um ônibus até a Praça 7. Na Praça 7, você vai pegar seu outro ônibus e tal. Aí o ônibus não tá vindo. Não há sinal dele no letreiro. Não tá vindo o ônibus. Faz um tempão que você tá esperando. Você fala assim, ah, são só dois quilômetros até a Praça 7. Eu vou andando. Lá eu pego o outro ônibus. Aí você sai do ponto de ônibus. Só que tem um cara na BH Trans que tem câmeras nos pontos de ônibus. E ele vê que você desistiu. E aí quando você tiver a 150 metros do próximo ponto e a 150 metros do último, que você não pode fazer mais nada, ele fala, hora do show. Aí ele liga pro motorista e fala assim, tudo bom, seu Joilson? Joia. Você tá no Mangabeiros, né? Beleza. Será que tem como se eu descer com tudo na Fonso Pena? Não, mas desce com tudo. Acelera como se não houvesse amanhã. Vai, Joilson, briga, garotinho. E você tá aqui, Praça 7, aí vou eu. Você começa a ouvir o barulho de um motor, de um veículo de grande porte. Você torce pra que seja um caminhão. Mas não é um caminhão. Não anda caminhão no centro. E aí você tá indo aqui, larari, larará, Praça 7, aí vou eu. Aí passa o ônibus do seu lado. Passa tão rápido que o vento dele refresca a sua medula óssea. E tanto é que é de sacanagem que tem uma placa atrás do ônibus, com o número da linha do ônibus, que não serve pra mais nada a não ser pra dizer, aí, otário, perdeu esse ônibus. Pra que que tem a placa atrás do ônibus? Alguma vez o ônibus veio de ré? Alguma vez você tava esperando, ele virou de ré? Não, a placa é pra dizer, aí, otário, não esperou, perdeu. E aí você se vê diante da decisão mais difícil que você poderia tomar na sua vida. Que é corro ou não corro. Porque você pensa, se esse demorou esse tanto, imagina o outro. Mas é uma decisão difícil, porque se você correr e alcançar, você é um vencedor. Você é um vitorioso. Mas se você correr e não alcançar... Você vai protagonizar a situação mais humilhante da sua já insignificante existência. Aí você fica aqui, corro ou não corro, corro ou não corro. Aí o ônibus dá a seta pra parar no próximo ponto, você fala, se ele vai parar, eu vou correr. Eu tenho uma chance. Aí você começa a correr. Aqui, você tá correndo, tá? Aquilo, se a pessoa tá de mochila, a mochila vai batendo nas costas, né? Pá! Pá! Você vai correndo. Pá! Hum! Aí a seta que tava piscando pra calçada apaga. Você fala, não, pelo amor de Deus, pisca. Ô, ô, ô! Aí pisca a seta pra rua. Até em câmera lenta ela fica assim, ó. Pá! Pá! E aquele ônibus começa a sair. E a gente fica seguindo o Instagram de coach. Deixando os coach falar pra nós que a gente não pode desistir. Tem que desistir. Uma virtude é saber a hora de desistir. Mas a pessoa falou, ah, porque o Augusto Cury falou pra eu persistir. Aí ela fala, não vim até aqui pra desistir agora. Racionais MCs. Aí ela tá aqui correndo antes, começa a sair e ela fala assim, peraí! Não faça isso. Porque até aqui ninguém sabia que você tava perdendo o ônibus. Você era só uma pessoa correndo como qualquer pessoa que pode correr na vida. Quando você fala, peraí! Todo mundo olha. As pessoas saem dos prédios pra ver. E o ônibus saindo. E a pessoa não sabe a hora de desistir. E ela fala assim, no semáforo eu pego ele. Vai, vai! Augusto Cury falou, vai! Aí a pessoa vai correndo aqui. Aí ela chega no semáforo. E o detalhe, né? Pra ela chegar no semáforo, ela tem que passar o ponto de ônibus, cheio de gente. Ela chega no semáforo e duas coisas podem acontecer. A primeira é o semáforo abrir e o ônibus ir embora. A segunda é o semáforo ficar fechado e o ônibus ficar lá. Aí você vai chegar, vai bater na porta, o motorista vai fazer assim com o dedinho. Vai pôr a primeira no ônibus e vai embora. E o Jô Ilso sabe o que tá fazendo. Ele tem prazer. Ele põe a primeira e arranca olhando na sua cara. E quando ele faz assim, ó... Eu sei, eu sei! Eu estava contando com a sua compreensão! Aí eu fui fazer um show numa empresa, você vê como é que é as coisas que eu tenho embasamento científico do que eu tô falando. Fui fazer um show numa empresa, o pessoal era caminhoneiro. Tudo caminhoneiro. E eu fazendo um show falando do ônibus, que você perde o ônibus e o motorista e tal. E o cara ria. Assim, as pessoas riem dentro de uma normalidade, mas tem uma hora que a pessoa tá destoando das outras. O cara ria, que ele se contorcia, meu Deus e tal. Aí eu falei, pô, amigo, você deve ter perdido o ônibus essa semana pra tá rindo esse tanto, né? Aí ele falou assim, não, eu era motorista, é isso aí mesmo! É de sacanagem. É proposital. Assim, qualquer ônibus, né? Rodoviária. Rodoviária é bom, né? Rodoviária a gente se sente em casa, né? Você vai no aeroporto, não é nosso lugar. Desculpa, mas não é. Aquele piso de granito polido. Que te reflete, não, você vai no aeroporto. É porque o ser humano, ele é um ser de comparação. Você tá ali parado no aeroporto. Passa uma pessoa com um iPhone e um fone da JBL, você não tem nenhum dos dois. A pessoa tem os dois. Passa famílias inteiras indo pra Disney com malas que andam de lado, que eu acho um chique. Porque as malas nossas andam assim, inclinadinhas, assim, ó. A mala da pessoa anda aqui assim, ó. A mala dele parece um R2, D2, tá? Parece aquele robôzinho do Star Wars. Parece o robôzinho, eu não vi Star Wars, não. É umas coisas famosas que eu nunca quis ver. Harry Potter. Eu vi o primeiro e o último filme. O primeiro eu vi, não quis ver mais. Aí o último, a menina chamou eu pra ir no cinema, falei, então vamos. E Senhor dos Anéis também não vi, mas Toy Story é bom. Doi Fitch Francisca é bom. Aí eu, eu, eu venho daquele povo, sabe? Famílias inteiras indo pra Disney. A mãe e o pai com a mala de lado e vindo um menino atrás com o tablet. Mamãe, você quer, tá? E as famílias vão ordeiramente. Cinco pessoas. Vão andando elegantemente. Entra na sala de embarque e vai pra Disney. Em paz. A minha família, pai almoçar na casa da minha avó, domingo, no mesmo bairro. Era quatro quarteirão, abrigaiada. Pega o frango aí que se manda a conta descarrega não. Não deixe o refrigerante cair não, que perde o gás. Ele já chegava na casa da avó, brigando já. Abra o refrigerante na pia pra não entornar. E as famílias vão pra Disney. Não é lugar pra nós. Rodoviária, sim. Rodoviária, sim. Eu não sei o que é o pânico que o pobre tem na rodoviária. Pânico. Pavor. Você quer ver um pobre ter pavor? É chegar na plataforma e ter dois onzes da mesma empresa. Aqui ele fica analfabeto. Ele vai ler pra onde vai o onze e as letras embaralham. Ele fala, meu Deus do céu. Aí vai no motorista. Pão livreira esse aqui, moço? Que hora? É pânico, pânico. Então a rodoviária tem isso. A rodoviária, o pobre, tem medo de perder os filhos dele. No aeroporto isso não acontece. Mas na rodoviária acontece. É sempre assim. Vem quieto, Lirraiane. Fica aqui perto. Prasta. Sempre tem um negócio, entendeu? Você vai no aeroporto tentar comer. R$ 18,00 uma coxinha. Eu falei com a moça, passa cartão? Ela falou, passa. Eu falei, mas é à vista ou parcelado? Aí eu, aqui em Confins, agora tem um subway dentro da sala de embarque. Eu falei, não, subway eu tô em casa. Fui lá e falei, me dá um baratíssimo. Ela falou, não tem baratíssimo. Só tem esses aí, ó. R$ 30,00, subway. No aeroporto, subway muda de preço. Rodoviária. Entendeu? Inclusive, quero fazer um protesto. Vem alguém na prefeitura aqui. Quero fazer um protesto. Estão fast foodizando a nossa rodoviária. Rodoviária é terra que samba e não pisa. Que Burger King não pisa. Vocês param com isso. Agora na rodoviária de Belo Horizonte, a lanchonete chama Belém, Português e Bécqueri. Que merda é essa, ô Calil? Cadê a lanchonete da Cleusa? Rodoviária tem que ter o nome do dono. Você tá vendo? Lanchonete da Cleusa. Barra do Antônio. Sabe? Aquele que o cara não abre a boca pra te atender. Eu adoro. Isso é atendimento. Fica aí nessas palestras aí. Como vender mais? O que você precisa falar com o seu cliente? Nada. Não precisa falar nada. O dono do bar fica lá. Geralmente é um véio, um bigodão. Porque esse bar que tem uma placa da Coca-Cola, porque todos os barres são iguais. Coca-Cola, barra do Antônio. Aí o cara fica lá com o bigodão. Aí você chega lá e fala, dá uma coxinha. Aí ele pega dois guardanapos. Olha que... Petulância. Ele pega dois guardanapos, te entrega coxinha, aquilo... A gordura da coxinha vai vagosamente vencendo o primeiro guardanapos. Vencendo o segundo. Até chegar o seu dedo. Aí você fala assim, que refrigerante que tem? O dono do boteco faz só assim pra geladeira. Aí você fala, me dá uma coca. Aí ele pega a coca. A única vez que ele abre a boca pra falar é quando você fala assim, quanto que deu? Eu faço sete. Pronto. O que precisa mais? Isso é que tem que ter na rodoviária. Né? Subway, girafas. Não. Imagine. Aí você... Vai com o seu busão, né? Eu gosto de viajar de noite. Porque de noite o ônibus para no graal. É fácil você fingir que tá apagado pra ninguém saber que você não tem dinheiro. Então, nós paramos no graal. De noite você vira pra janela aqui, fecha o olho e não desci, porque eu tô dormindo. De dia é complicado você descer no graal, né? Eu gosto de descer só pra ir no banheiro. Porque aí é um banheiro bonito, banheiro organizado. Porque, pô, você gastar o 10 terceiro da viagem inteira no lanche é complicado, né? Complicado. Aí, você veja o que é a vida, né? Fui pegar um voo da Latão. Aí o aeromoço, agora chama comissário. O comissário veio, todo gentil. Você vê como é que o atendimento da rodoviária é diferente, né? O aeromoço veio, todo gentil, falou assim, você aceita um café? Eu falei, aceito. Aí ele falou, vai pagar no dinheiro ou cartão? Pagar. café? Não, deixa eu te explicar. Eu venho de uma terra em que se eu recusar café, eu sou linchado pela população. Você quer me cobrar o café? Quanto custa fazer um copo de café? Não, vão supor, vou te ajudar, que pra fazer um copo de café seja um real. Se um real vai fazer falta pra Latão, você enfia esse café no seu rabo, que não precisa me dar nada com dó, não. Agora, não sei quem deu educação pra Latão, mas não foi minha mãe. Se a minha mãe pegasse eu recusando café pra uma visita lá em casa, meu amigo, é pagar o café, o dinheiro ou o cartão. Isso é um absurdo. É que você vai numa loja aqui em Minas Gerais, você não precisa nem comprar, você tem que tomar um café. Entendeu? Acho, inclusive, você vê, você pega um Uber pra fazer uma viagem de sete real, tem bala. Você pega um voo da Latão de setecentos reais, o Latão quer te cobrar o café. O jeito vai ser criar Uber Airlines. Você chamar o avião pelo aplicativo. O avião para na porta da sua casa. Você sai de casa, o piloto já abre a janelinha e fala, Estevam, da bala, da água. O avião da Uber Airlines, o piloto não ia pegar o microfone pra falar informações desnecessárias. Você tá num avião aí, o piloto pega o microfone e fala, Estevam, esteve o comandante de correr. Nós estamos a 27 mil pés. É bom ou é ruim 27 mil pés? Preciso me preocupar ou dá pra chegar com 27 mil pés? Não, Uber Airlines não. Uber Airlines, o piloto é pegar o microfone pra falar informações relevantes ao passageiro. senhores passageiros, a rádio tá boa, quer que troca? Se você tem alguma roda de preferência, eu posso seguir o GPS. vou deixar o ar-condicionado ligado, mas se quiser pode abrir a janela. Poder ao povo! É isso que a Uber Airlines ia trazer pra gente. O negócio da Uber é o seguinte, a gente avalia o motorista, mas o motorista também avalia a gente. E a minha nota não sai de 4,68, eu já não sei mais o que fazer. Eu ponho o cinto, nunca bato a porta, eu faço carinho na porta, até a porta fechar. Minha nota não sobra, não sei mais o que fazer, acho que eu vou comprar um pacote de bala, vou dar bala ao motorista. O motorista vai falar, você aceita bala? Não, 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 eu que quero saber se eu aceito essas balas caseiras que eu mesmo fiz. Porque é triste você ser um passageiro 4,68. Meus amigos são tudo 4,79, 4,80. Amigo meu que é acima de 4,90, não deixa eu pegar Uber com ele. Eu falo, não, não sei o que o motorista vai pensar. se me ver com você no carro, que você é meio queimado lá na Uber, né? Não sei mais o que fazer, porque a gente vive de reputação, isso que é o negócio, né? Lá na, na, perto de onde eu moro, lá tem um povo que fica pedindo dinheiro para a Unicef, para o Greenpeace, fica um povo com coletinho, aí você está passando, e eles falam, senhor, eu gostaria de ajudar as crianças, nunca me parar. Tudo bem que eu tenho cara de pobre, mas tem que me perguntar para saber, porque senão é preconceito. E nunca me parar. Quem me foi me dando uma depressão, um dia eu saí de casa, eu já estava por aqui. A manhã do Greenpeace evita contato visual comigo. Parece que eu que vou pedir elas coisas. Nunca me parar. Pus uma roupa boa, falei, hoje vamos parar. Aí, estou passando, a menina não me parou, eu já estava por aqui. Eu virei para lá e falei, o que que é? Está achando que eu não tenho dinheiro para doar para esta merda, não? Quanto que é? Ela falou, 50 reais por mês, senhor. Falei, não tenho mesmo, não. Obrigado por perguntar. Saiu, puto. Não é só eu, não, só. Ai, ai, Estevam, ai, pô. O nome desse show é Quase Classe Média. Que é basicamente uma gourmetização do nome pobre. Não é, Estevam? É. Porque a gente tem, a gente pode ser pobre, mas a gente tem que ser moderno. Porque hoje está tudo sendo gourmetizado, né? E eu fui criado pela minha mãe, pela minha avó. Elas me criaram de um jeito que eu tenho muita raiva de. Esses dias, eu estava numa loja e eu estava feito, passei, tinha um cara vendendo churros lá. Churros de Nutella com flakes de chocolate da Belga. Da Belga. Belga. Churros de Nutella com flakes de chocolate Belga. Eu fiquei louco. Eu estava com a minha mulher, porque eu adoro churros. Eu adoro Nutella. Porra, mas com flakes de chocolate Belga? Cara, eu quero comprar isso. Minha mulher falou, você sabe o que é o flakes? Não sei, mas esse que tem gostoso pra caramba. Olha o nome do negócio. Flakes. Olha, Flakes. Parece que você está mastigando flakes. Você sente o gosto do negócio na boca. Eu tinha certeza que aquilo era muito melhor do que Nutella, muito melhor do que o churros. e eu pedi igual um menino. Fiquei olhando o cara preparando e pegou churros. Aí ele enfiou o Nutella. Eu falei, isso eu já sei. Vai com flakes. Aí ele fez assim com três dedinhos dentro de um pote lindo pote. Lindo. Eu falei, é ali que está o flex. Ele botou a mão e veio. E era pouquinho. Eu falei, isso não é bom demais, porque é pouco. E jogou. granulado. Mas o que é granulado? Já tinha o nome. Aí ele falou, mas porque flakes é inglês. Mas flakes é flocos, que é granulado. Que lógica é essa de botar um nome bonito. Você bota o nome bonito no negócio, a coisa não fica bonito. A partir de amanhã todo mundo me chama de Will Smith. Fiquei bonito? Não fiquei bonito. Então a criação da minha família me ensinou a ter uma agonia com essas coisas. Tem uma outra palavrinha aí que o pessoal usa muito, é só para ferrar os povos. Eles usam as palavras porque os povos não sabem. E aí eu vou usar ela. Aí é o tal do mindset. Você já ouviu? Hoje em dia todo palestrante, empreendedor, está até mindset. E eu estou ficando velho. Porque eu tenho uma dificuldade enorme de entender as palavras novas. As coisas velhas eu lembro tudo. Mas as palavras novas me dão uma certa agonia porque aí eu tenho que... Ah, o que é o mindset? Aí eu fui pesquisar. É uma mudança de pensamento. Pronto, já estava. Mudar o pensamento. Por que ele me fala mudou o pensamento? Você precisa mudar o seu pensamento. E aí eu tenho que criar associações para lembrar o que é quando eu ouvi alguém falando mindset. Mas essa foi até fácil. Porque quando eu casei eu queria ter mais de sete filhos. Aí depois que eu tive três eu mudei o pensamento. Então esse eu consegui entender. Sabe? É muita sacanagem. Por isso que eu gosto da criação de quase classe média da minha família. Aqui a gente já está íntimo. Eu não vou ficar falando esse nome com o metisado. Vou ficar falando pobre. Porque o pobre sofre algumas coisas que dão uma certa agonia. Por exemplo, eu vejo todo mundo criticando. O pobre tem muito filho. Já viu falar nele? Essa viarada que o pobre tem. Essa pessoa não entende o pobre. O pobre quando tem muito filho ele está caçando um jeito e tem um plano para ver se um daqui as cuida dele quando ele ficar velho. Por isso que ele tem muito filho, sabe? E isso eu acho uma sacanagem falar isso com o pobre. Porque quando você fala que o pobre pode ter muito filho basicamente você está falando que ele não fazia sexo. Porque é o sexo que já era um tempo. Gente, vamos conversar. O pobre vai para a Disney e vai no Beto Carreiro. Também não. O pobre consegue ir no Tauá, que é uma hora. Também não. O pobre, mais ou menos uma vez na vida ele faz uma peregrinação tipo religiosa, sabe? Tipo os humanos em Paméca. Para Guarapari. Quem comprou um pacote com a dona Nair da igreja de 24 vezes. É sério? Você quer tirar o sexo desse cara? É claro que eu não estou falando que é para os pobres ter filho para caramba, não. Eu tenho um espírito de pobre em mim. Eu tive três. Eu queria ter mais. Mas quando eu tive três eu falei, não, peraí. Mindset. Mudar o pensamento. E aí eu falei, como que eu faço para resolver não perder o meu prazer e continuar não tendo mais filho? Não dá para pôr mais filho. Eu fiz a tal da vasectomia. E eu aconselho os pobres a fazer vasectomia. É claro. Por que eu falo? Primeiro homem, eu sei o que tem que fazer. Não tem essa história. A mulher é uma cirurgia perigosíssima. Para a gente é uma cirurgia mais simples. Mas dá uma agonia. Mesmo sabendo disso dá muita agonia quando alguém vira para a gente e fala, não, você que tem que ir, é só um cortinho. Mas eu só tenho esse saquinho. A questão não é o cortinho, é aonde que é o cortinho. Você já imaginou esse médico gripar? gripar? Entendeu? Então não tem discussão. É o homem que tem que fazer. Isso não tem discussão. Eu sei. Mas não dá para tratar desse jeito. Não é o saco a gente. E aí eu fui fazer a vasectomia. Antigamente era só um cortinho. Isso ainda está errado. Porque antigamente eles faziam um cortinho ali na costura. Sabe aquela costura? Todo mundo pensando, que costura? Tem uma costurinha ali se você olhar assim, né? Que a gente é feito em duas partes e encaixa. E ali é onde dá o nó final. Tem aquela. Tem ali. Sei que vai ter gente que vai chegar em casa e vai ver essa coisa. e agora é só diferente. Agora é dois cortinhos do lado ali na bochechinha do saco ali. Entendeu? E é uma experiência interessante. Cara, é muito interessante você estar deitado numa mesa completamente esguarnecido com um médico e um enfermeiro conversando sobre cruzeiro e tal. E joga para um lado e joga para o outro e limpa. E aí o Fábio vai ficar ah, não sei. E vai... É uma situação diferente, né? Aí ele fez o procedimento realmente foi bem fácil, bem simples. Deus ponta aquele negócio todo. Fala, ó, é muito tranquilo, mas você tem que obedecer o tempo de resguardo. Então, quanto que é? Trinta dias. Aí que é o mal, a merda da vida, né? Porque eu estava fazendo aquele negócio para fazer os negocinhos. Por causa que eu fiz aquele negócio, eu vou ter que ficar trinta dias sem fazer um negocinho. Mas eu vou obedecer. E aí foram a um, dois dias, tranquilo. Uma semana, um pouco me errou. Uma semana eu já estava andando travado. A boca nem abria mais. Eu não estava dando tão dia, eu estava agoniado. Aí um dia eu passei na frente do espelho e olhei e falei eu não vou para dia. eu vou fazer esse trem com 15 dias. Eu decidi, mas eu estava com medo. E aí, eu tenho um hábito de conversar com o meu Pinto. E eu chamo de Pinto, eu não formatizei, não dei nome, diferente, é Pinto mesmo. Aí eu olhei para ele e falei e aí, guerreiro? Você está de boa? E eu não sei se vocês vão acreditar, mas ele me respondeu. Quer dizer, respondeu não, ele só mexeu a cabecinha. Na verdade, não foi assim, foi assim. É só para ficar bem claro como é que foi. E aí, eu fiz as coisinhas. E aí é que deu merda. Porque aqueles pontinhos que estavam ali arrebentavam. Inflamou. Sabe, eu fiquei uns 15 dias andando assim. Só para você visualizar direitinho, meu saco ficou parecendo a cara do Mussum com a cochecha do Kiko. Era aquela coisa assustadora por um lado, sabe? É muito difícil. Mas a gente tem que fazer para não encher o mundo de criança. Tem que fazer isso. E eu tenho filhos. Como eu falei, eu fui criado pela minha avó e minha mãe. E minha avó e minha mãe, lá em casa era tudo bem dividido. Todas as obrigações, todas as tarefas eram bem divididas. Minha mãe conversava com a gente e minha avó arregaçava a gente na bala. Com aquelas duas eu aprendi a importância do diálogo e a importância de conseguir resistir à dor. E tinha que ter uma conversa franca e direta com as pessoas. Eu sou assim com meus filhos. Se tinha meu filho virando para mim, eu virei com meu filho. Fih filho, vai tomar banho. Aí ele falou, mas por que eu tenho que tomar banho? Por que você está sujo? Mas por que se eu quiser ficar sujo? Por que eu não posso ficar sujo? Porque a sujeira tem doença. Aí se eu quiser ficar doente, o que tem? Mas isso é para morrer. Mas se eu quiser morrer, continua falando que já já a gente resolve isso. Rapidinho foi para o banheiro resolver os problemas dele para lá. filha é uma bênção. E eu lembro, mesmo tendo essa criação, mesmo tendo essa família, que minha mãe era muito paciente, e minha avó muito brava, e criança, quer testar a paciência. Da minha avó eu não precisava testar, mas da minha mãe eu queria saber qual era o limite do amor. Eu lembro que faltava um ano para eu entrar na escolinha. aí eu virei para minha mãe. Mãe, eu quero ir para a escola antes. Minha mãe, dentro dela, deve ter falado graças. Mas ela falou, não, filho, mas não precisa ir agora. Vou esperar mais um ano. Não, eu quero ir para a escola. Quer mesmo? Quer. Então, vamos comprar. Ela não tinha dinheiro apertado, saiu, comprou material e tal. E na minha cabeça eu quero testar o limite para a filha. No dia da escola, o uniforme eu saí, na hora que eu cheguei no portão, olhei para minha mãe e falei, boa hora. Não quero ir para a escola mais não. Minha mãe, bem calma, olhou para mim e falou, que é isso? Você que pediu para a escola, eu falei que não precisava agora. Não, vamos para a escola, não dá a mão, mamãe. Não quero. mamãe. Isso na rua, os vizinhos passando, naquele dia, ela estava tranquila. Ela falou, não, filho, vamos para a escola. Deu a mão, mamãe. Engarrou e tentou me puxar. Eu vi o portão perto de um. Se o portão tivesse fechado, eu não ia fazer nada. Meitava para o meu lado. Eu fui, segurei, mamãe. Falei, eu não vou, mamãe. Ela deu um leve arranque que eu vi que estava beirando o limite da passeio. Vem, filho. Eu falei, não quero, mamãe. Daí ela falou, vim, filho, mais alto. Eu falei, não, me abriga, ir para a escola, mamãe. Eu não quero ir, mamãe. E ela começou, para com isso, vamos para a escola. Eu não quero, mas o limite não chegava. Mais uma hora chegou. Um vizinho passou e olhou e falou, deixa o menino, mãe. Ele está muito novo. essas mães de hoje. A frase essas mães de hoje transformou aquele ser da onde eu saí de dentro dela num grime. Sabe, num monstro. Ela olhou para mim e falou, agora, você não vai poder mais ir. Aquele não vai poder me gelou me espinha. poder, você vai entrar. Ela entrou, fechou a porta, pegou a vara da minha avó e eu apanhei. Ali, eu descobri o limite da minha mãe. Mas, isso não foi o pior. O pior foi minha avó sentada da cozinha cheio com maior orgulho da filha e falaram, essa aí aprendeu comigo. Isso que foi o pior. Isso que foi a agonia daquele negócio. E eu acho engraçado, porque, e minha avó, e minha avó, o que minha avó e minha mãe estão ensinando? Que, para o pobre, a vida vai ser mais dura. Vai ser mais dura. Esse dia, eu fiz uma piada na internet sobre as tragédias que rolou, da chuva, e aí, o cara virou para mim e falou, mas por que você está falando isso? Não sei se vocês viram a matéria do tempo, que está limpando o bairro para o pessoal que tem mais dinheiro para ir mais rápido. Segunda matéria do tempo, eu nem sei se é verdade, mas também não acho que é tão absurdo. Vamos concordar, vamos ser francos. Não acho que é tão absurdo, assim, não. Aí, eu fiz um comentário na internet, o cara virou para mim, assim, ah, tá bom, tem que liberar ela mesmo, lá tem o maior fluxo de carro, quem passa em Biritéi na Vila Bernadette? Eu respondi para ele, quem passa em Biritéi na Vila Bernadette é quem passa, mora lá, ou você acha que está todo mundo passando pelo Lourdes? Eu saio do Parreiro para ir no Seasa, subo anel rodoviário, atravesso Lourdes e vou para lá. Que coisa ilógica, isso, o cara ficou pregando comigo, eu falei, velho, tá doido, não, e pior que eu não estou falando nem dessa prefeitura, não é dessa, que há 2015 eu fiz uma piada no Barreiro, que a prefeitura estava trabalhando no Barreiro, contra as chuvas e o alagamento, eles espalharam placas em cada esquina, em caso de chuva vira direito. Até esse ano a gente só podia dar a volta no quarteirão no Barreiro, não tinha mais nada para fazer, nem isso a gente pode, mais porque agora é enchente, levou as placas, a gente não sabe mais disso, né? Então a mensagem que eu quero deixar é a piada que eu fiz na internet, ser pobre é legal, ser pobre é difícil, mas a tragédia para o pobre é igual a visita de um cara chato dia de domingo, vai durar mais que devia, isso é uma merda, viu? Galera, obrigado, volta pra cá, senhor Estevam Gaipo, que pra resolver a vida do pobre tem uma pergunta que a gente faz, tem uma pergunta básica do pobre, que eu sei que pode... Acabei de catar o feijão na hora, catar nada, você jogou lá pra dentro. Aqui o tanto que os selecion... Como é que fala? Não foram aprovados aqui, ó. Tem mais feijão não aprovado aqui de fora do que tinha dentro da panela na sua gestão quando eu assumi o governo. Esse negócio do feijão é uma coisa muito estranha, o feijão, catar o feijão. Imagina se fosse a mesma regra pra todos os produtos, você compra um bufo, aí você tem que catar os ruins. É isso que tinha que tirar os ruins, né, gente? Eles não tinham que vender os ruins pra gente, não. Eu queria até que alguém de fazenda me explicasse por que vem milho no meio do feijão. Tem hora. O que é isso? Depende, tem uma verruga, nossa, é bem de pobre, verru. É, mas ela ficava escondida, né, até o berguia pra calhar meu cabelo. E tem também um corte aqui que eu bati na quina da mesa. A quina é coisa de pobre. E não foi na quina essa quina, aí que tá a proeza. Foi uma quina que não tinha quina. Não, era assim, a mesa lá é uma mesa escritória, ela tem essa quina, aí aqui ela tem uma divisória, assim, eu consegui bater aqui. É quase um suicídio. Agora eu tô parecendo um gangster russo que acabou de chegar de uma briga num beco. tirar umas fotos que os pessoal não tem lá perto de casa pra você ver que você tá parecendo. Agora sua casa não é na Rússia? Ô, o que você tava falando aí na hora que você interrompeu o meu a fazer? Não, eu queria ter uma coisa aqui que a gente tá falando do pobre, da vida dura do pobre, mas eu gosto do pobre porque o pobre sonha, né? Toda hora. É porque ele é apegado ao negócio de que sonhar não paga imposto. Aí eu quero... E um dos sonhos, o que todo pobre fala é se eu ganhasse na Mega Sena? Não, revei ontem e leio. Quem aqui nunca já fez plano de se ganhasse na Mega Sena, né? Se ganhasse na Mega Sena, o que você ia fazer? Comprava um móvel só pra mim. Porque eu detesto o pobre que não tem dinheiro pra comprar carro fica enchendo o ônço que eu pego. Então ele comprar um móvel só pra mim ia escrever na placa lá direto. Sair cortando isso aqui, né? Põe o colchonete só eu ali dentro um móvel só pra mim com certeza. Eu vou pensar mais longe com você. Eu, se eu ganhasse na Mega Sena, eu comprava uma linha do metrô pra chegar lá no barreiro. Eu ia realizar. Meu sonho é entrar no metrô no barreiro. O dia que eu fizer isso eu tô realizado. Ah, então você vai viver muito. Mas eu gosto do pobre fazer um plano de Mega Sena que é muito legal a Réveillon, né? Se eu ganhar na Mega Sena já tomou um você começa a ganhar na Mega Sena porque eu acho legal que o pobre ele é generoso. Você sabe disso. É, já é generoso. O pobre é generoso. Pede ajuda pra um pobre pra você ver. Tem nada mais bonito que um pobre. Você sabe? Tem nada mais bonito que um pobre. Isso é uma coisa linda. Eu tô falando. É um pobre que não tem dinheiro. Se juntar com os outros tanto de pobre que também não tem dinheiro e esses outros se juntar pra fazer uma vaquinha pra emprestar um dinheiro pra aquele pobre que não tem mais dinheiro que os outros que não tem dinheiro. Entendeu? É uma coisa é uma comunidade ali. Ele pega emprestado aqui pra dar pro outro. É uma coisa Exatamente. Exatamente. Aí ele é generoso. Então ele começa assim se eu ganhar na Mega Sena eu vou comprar uma casa pra Cleus começa a dar os treinos comprar um carro pro Elias trabalhar montar um salão pra Renata aí vai dando isso aí pro outro aí chega o sobrinho e fala e eu, tio você me dá um playstation? Dô! Dô, Davi! Manhã eu vou ganhar agora eu vou comprar um playstation e vou comprar uma fazenda e um jet ski porque ele vê ligação ele começa a pensar tudo que tem nome de vinho é um jet ski e um cavalo mas vou tocar que esgato com um jet ski tem ele emprega a família toda e o Tony vai cuidar da fazenda e aí, Tony? Vou! Faz o plano todo e não ganha por isso que ninguém compra promessa de ano novo porque as promessas são feitas baseadas no prêmio da Mega Sena e aí chega dia primeiro não tem o dinheiro necessário pra cumprir as promessas você tava falando não sei se você viu passando o Fantástico o negócio das coincidências lá porque tem pó que realmente nasceu pra ser pó e não adianta? ué, todos nós eu acho não, não, não tem uns que é mais tem uns que é mais essa mulher eu não sei é um país da Europa ela jogou eu não consigo ouvir sem imitar o Fausto é um país da Europa opa, vai é, é um país da Europa ela jogou em duas loterias tipo a Mega Sena de países diferentes e ela acertou o prêmio das duas ao contrário é como se eu tivesse jogado no Paraguai e aí os números da cena do Paraguai lá eu ganhei aqui e os daqui eu acertei lá olha esse nome pra pessoa desistir e ficar lá só pobre é isso que eu tenho que ser é uma missão de vida você vê é um dinheiro que ela nunca teve nunca teria mas agora ela sente que perdeu e ela sabe que nunca mais e ela sabe que ela nunca mais vai acertar porque ela acertou duas vezes já acabou inclusive essa coisa de perder um dinheiro que você não tinha dá pra usar o contrário eu tenho uma técnica você ganhar isso vai explicar não, peraí você vai entender você é muito afobado você quer recuperar um prejuízo de mil real você emprestou mil reais com um amigo e ele não te pagou vou ensinar isso aqui gente isso aqui eu tinha que fazer um curso de três mil reais pra ensinar isso aqui vocês vão ganhar pelo preço do ingresso então presta atenção então vamos lá então vamos lá eu prestei mil reais pro Tiago Carmona pra mim o Tiago Carmona não me pagou eu quero recuperar os mil reais eu consigo recuperar da minha casa em cinco minutos sem falar com o Carmona é assim ó abre o seu dispositivo conectado à internet pode ser um notebook um smartphone você vai até um e-commerce de sua preferência qualquer um Ricardo Eletro submarino americanos qualquer um serve qualquer um dá certo e-commerce é isso e-commerce é isso loja virtual aí você vai escolher um produto porque hã? por que que não falou loja virtual? também não sei eu falo o termo que a população está familiarizada por que que não fala correio eletrônico ao invés de falar e-mail não sou eu que decido as coisas eu jogo com as regras do jogo então você entra no e-commerce presta atenção isso dá com qualquer valor estou falando mil mas pode ser dois mil qualquer valor você vai escolher um produto que tem o valor que você precisa recuperar você escolhe um produto de mil reais se você quer recuperar mil reais escolhe um produto de mil reais um celular lá mil reais vai, clica compra agora coloca os seus dados os seus dados não é dos seus amigos eu vou colocar os meus dados o amigo sou eu o amigo é você não quer nem saber vou colocar os meus dados o meu cartão de crédito o meu endereço os meus dados vou tudo certinho na hora que chegar no botão de concluir a compra você fecha a janela você tinha tomado um prejuízo de mil reais você acabou de economizar mil reais zerou o que você faz quando você tem um prejuízo você economiza em outros lugares não é? eu adorei sua história porque eu fiquei com os mil reais não vou pagar você ficou feliz e eu fiquei feliz essa aqui é a história agora se eu ganhasse na Mega Sena eu ia comprar fogão elétrico pra todo mundo lá de casa é porque minha avó botou uma coisa na gente que é muito ruim ela botou uma coisa que a gente não pode usar fogão elétrico por quê? por causa do supra-sumo da economia do povo que é a caixinha de fósforo e não precisa falar fósforo falar fósforo todo mundo é dente porque com o mesmo palito o próprio risco acende às quatro, três e guarda um pouquinho pra palitar o dente é uma sustentabilidade que rola ali uma economia isso eu ia fazer pra minha família inteira eu acho que não tem nada mais maravilhoso que fogão elétrico você liga e pra isso que eu reparei isso que é um fogão elétrico é uma bateria o que é isso? não, é elétrico você já reparei que o fogão elétrico ele é burro você reparou? ele tenta acender todas as bocas e acerta que é pra acender já viu isso? quando você aperta ele dá raizinho nas seis bocas e acende a que tinha gás ele é burro fogão elétrico por que eu tô falando isso? não sei porque a única regra desse fogão é não há regras na verdade o fogão elétrico ele representa a vida do pobre tem muita boca mas só uma vai comer só que só vem é isso vamos dar fim nesse jogo já tá bom já quero ir embora né? o pessoal de Neves acho que já até se levantou que a mensagem que a gente passa aqui é o que? primeiro que dá pra rir da pobreza ainda bem que inventaram isso as piadas de pobre porque se a gente tá confinada a essa vida pelo menos vamos rir confinada? é ué é ué não é confinada ser pobre é uma tarde eu gosto é da reação das pessoas você pode ser pobre é valorizar as pequenas coisas da vida se você não valorizar as pequenas você vai valorizar o quê? você é pequena mesmo você aprende a dar valor a qualquer coisa que acontece com você um 10 reais sem conta no povo nossa ó ó ó olha só eu gosto da galera que vai na minha página eu posto lá um vídeo lá de pobre de qualquer coisa aí a pessoa vai na minha página e fala assim ser pobre é muito milhão porque rico é tudo triste a pessoa não conhece um rico mas depois que ela botou na cabeça dela que os ricos são tudo tristes pronto eu sou pobre eu sou feliz mas tá aí a Suzane que não deixa já mentir eu não me envolvo com esses assuntos que eu sou humorista da família brasileira ah mas eu também sou por isso que eu tô contra a Suzane então gente vem até o seguinte ser pobre não importa todo mundo acha que a nossa pobreza é transitória entendeu? a pessoa nasce pobre e vai morrer pobre achando que daqui a pouco ela vai sair dali vai resolver porque todo pobre acha que ele ele, eu acho que eu o Carmona acha que ele você acha que você na verdade não é pobre você é quase classe média muito obrigado pelo resultado valeu gente obrigado obrigado Obrigada.